Olá, amados irmãos, amigos, aqui que nos fala o pastor Rafael Genaro e eu quero trazer a você um convite muito especial para você nos acompanhar de segunda a sexta-feira, às 21 horas, na rádio 107 FM, o programa A Luz da Palavra o programa que vai abençoar você, sua casa, sua família, eu espero você de segunda a sexta, às 21 horas, na rádio 107 FM, que Deus te abençoe